Bem-vindo de volta ao Novo Campo que está começando e hoje o nosso programa está muito especial. Nós estamos aqui em Curitiba, na capital do Paraná, e vamos fazer um passeio diferente em meio à natureza de trem. Isso é o que você confere a partir de agora. Nossa viagem começa em Curitiba, mas antes de embarcar, vamos conhecer um pouco desta, que é considerada a cidade modelo e capital ecológica do Brasil. Com pouco mais de 300 anos e 2 milhões e meio de habitantes, Curitiba é marcada por sua vocação de criar soluções para o desenvolvimento sustentável. A cidade é um dos polos econômicos mais progressistas do país e oferece todos os benefícios de uma cidade planejada. Além das diversas atrações encontradas, Curitiba reserva aos visitantes uma oportunidade única. É aqui que nasce um dos mais belos passeios ferroviários de todo o mundo. Em 5 de julho de 1880, em Paranaguá, o imperador Dom Pedro II lançou a pedra fundamental da construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba. Era o início da realização de um sonho para muitos. Com a vontade, o desejo, a flor da pele, o engenheiro Antônio Pereira Rebouças Filho definiu o traçado. A ferrovia mostrava ser uma das construções mais difíceis do mundo em traçado ferroviário. Tinha o fator clima, chovia muito. Tinha o fator floresta, que tinha que ser arrancada, destocada. Tinha o fator declive. Toda ela foi feita em encostas de montanha. Esta ferrovia tinha que ultrapassar vales, rios, profundos abismos. E, em toda a sua extensão, não poderia ter uma inclinação superior a 3%. Ou seja, a cada 100 metros, apenas uma subida de 3%. Em apenas 5 anos, de 1880 a 1885, todas as dificuldades foram vencidas e transformadas em realidade. O tempo médio da construção de um túnel era 35 centímetros por mês. Nós temos que considerar todos esses fatores como alta tecnologia para aquela época. Porque em apenas 5 anos, a ferrovia ficou pronta. Foi uma bela festa íntima da engenharia. Passado um século, ainda hoje a ferrovia não é apenas uma atração turística. Ela faz parte do desenvolvimento nacional. É carreadora das riquezas do Brasil e construtora do progresso. Anualmente, são transportadas mais de 7 milhões de toneladas de produtos, entre soja, farelo, açúcar, fertilizantes e combustíveis. E faz deste caminho o principal canal de exportação do Mercosul. E a nossa equipe foi conhecer de perto o trajeto e admirar as belezas naturais que o percurso oferece. Pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo aglomeravam logo pela manhã a ferroviária de Curitiba, de onde o trem parte. Todos estavam empolgados e a expectativa quanto à viagem era grande. Porque a gente achou muito bonito, assim, o pessoal deu referências pra gente. Ah, é ver belas paisagens da Mata Atlântica, né? Mata bem conservada, cachoeiras, grandes alturas também. Enquanto o trem não chegava, muitos se distraíam vendo a perfeição da maquete exposta no saguão de embarque, com trens que transitavam pra lá e pra cá. Alguns minutos mais e o embarque começa. Rapidamente todos tomam seus assentos para a viagem. O clima é de felicidade e expectativa. Dentro de cada vagão, um guia dá as orientações de segurança, o sino é tocado e o trem dá o seu sinal. Em seguida, entra em movimento. A altitude é de 889 metros, acima do nível do mar. A paisagem, no início, é predominantemente urbana. Construções gravadas na terra anunciam o espírito empreendedor do homem. Durante todo o percurso, os guias explicam em português e em inglês o que há pelo caminho, para que nenhum passageiro perca a oportunidade de tirar uma bela foto. Ah, não podemos esquecer do serviço de bordo. Minutos depois da partida, o lanche é servido a todos os turistas, para aguentar chegar até o almoço. Afinal, a viagem é longa. Eu estou aqui com a guia turística, que é a Ana Maria. Ela está servindo agora, pessoal, um lanche aqui no trem. O que vocês servem para eles? Nós servimos aqui uma opção de bebida e um kit lanche contendo alguns itens salgados e doces. O passageiro pode escolher entre as opções, que seria o refrigerante, ou a água, ou o chá. Esse é o kit lanche nessa classe turística onde estamos. Está certo, então. A gente vai conversar com uma das turistas que já está aqui com a gente. Já está comendo aí. Está bom o lanche? Está. Está muito bom. O que você pegou para beber? Chá, limão, limão. E começou agora o passeio. O que você está esperando desse passeio aqui? Eu estou esperando que seja bem pitoresco, como tem sido até agora, o Gramado, o Pessoa e Prato. Espero que vou encontrar uma paisagem bem pitoresca. A senhora é de onde? Sou de Recife, Olinda, Pernambuco. A senhora e seu esposo vieram para cá, para Curitiba, para conhecer a cidade? Já conheciam? Não, não. Não, não. Primeira vez. No Paraná só foge, já conhecia a Foz de Iguaçu. Mas a capital não. Nem também esse percurso que vamos fazer agora. Meio aventureiro, né? É bom, né? É. Com a graça de Deus vai ser. Logo, grandes passos denunciam uma existência de fazendas de particulares. Estamos passando pela região dos mananciais de Piracuara. Nesta região é proibida a instalação de indústrias poluentes, pois neste lugar se encontra várias nascentes de rios. Como, por exemplo, a nascente do rio Iguaçu, que percorre todo o estado do Paraná até formar as famosas cataratas. Durante o trajeto, nós conversamos com um dos guias do trem, que conta a preocupação que eles têm como turista. A gente, como ele faz ele muitas vezes, a gente já pensa que não tem muita graça, mas a gente tem que ter na cabeça, como guia do turismo, que para esta pessoa que está vindo, é a primeira vez, ou quem sabe a única vez, que ela fará esse passeio na vida. Então, a gente tem que fazer de conta que, para mim, também é a única e a última, única vez na vida que estou fazendo esse passeio e tratar dessa forma, porque isso que levar é essa impressão que o turista vai levar desse passeio de trem. No quilômetro 80, aparece o túnel Roça Nova. Aos gritos, os mais jovens expressam a sensação de alegria. Durante quase um minuto, permanecemos dentro de uma forte escuridão. O túnel 13 é o maior de todo o trajeto. Sua extensão chega a 457 metros, em uma altitude de 955 metros, acima do nível do mar. O final do túnel marca o início da Serra do Mar. A Serra do Mar constitui um sistema montanhoso que se estende desde o estado do Espírito Santo até o sul de Santa Catarina. O estado do Paraná divide o primeiro planalto paranaense e a planície costeira, que está dividida em diversos maciços de blocos altos e baixos, chamados de serras. O trem segue acompanhando pelo rio Ipiranga, que alternadamente corta a rodovia e cria em seu caminho cenários de grande beleza. Mais adiante, encontramos a barragem do rio Ipiranga. A princípio, a barragem foi construída para eletrificar o trecho, o que não se tornou viável. Atualmente, acumula água para movimentar as turbinas da usina de Marumbi. A água é conduzida por dutos até chegar à usina que fica a 3 quilômetros do trem. Cruzamos o túnel 12 e, em seguida, reencontramos o rio Ipiranga. Desta vez, ele aparece em forma de vulto de espuma branca. É o salto véu de noiva. Logo após a cachoeira, avistamos o imponente Pico do Diabo. Trata-se de um rochedo que se destaca por seu formato e aponta para o céu. Neste lugar conhecido como Vale do Rio Ipiranga, o cenário é majestoso. A beleza é gigantesca. É possível sentir a força que vem da natureza. Também deste ponto, podemos avistar um buraco na montanha. Na verdade, é a entrada de mais um túnel que nos convida a seguir a viagem. Logo a seguir, encontramos a Garganta do Diabo. Uma fenda natural que corta a montanha, divide dois túneis e parece formar uma garganta. Um túnel após o outro. E as imagens que se apresentam continuam fantásticas. A diversidade do verde que recobrem os maciços montanhosos formam paisagens que encantam os olhos dos viajantes. E a viagem continua. A próxima atração é a Ponte São João. Ficamos o tempo todo cara a cara com os abismos. A Ponte São João foi a obra que na época, sua construção aparecia como maior obstáculo à continuação dos trilhos até o Planalto. Com 113 metros de extensão, a ponte transpõe o Vale Marumbi e alcança a Serra do Itupava. Situada no quilômetro 62 do trecho, é composta de quatro vãos diferentes. O vão central tem 70 metros e os trilhos ficam a 58 metros acima da grota. Esta é a ligação mais importante da ferrovia. E os turistas encantados, correm para as janelas para apreciar o precipício que se apresentava logo adiante. E cada um com certa euforia registra esse momento único da viagem. Uma sensação de um voo panorâmico sobre a serra. O trem passa pela estação Marumbi e faz uma breve parada. A história do montanhismo no conjunto Marumbi, que é uma serra formada por oito picos, começou em agosto de 1879 com a conquista do seu ponto culminante por Joaquim Olímpio de Miranda. Desde então, a beleza deste lugar, que foi chamado pelos índios de Guarumbi, ou Montanha Azul, tem atraído os amantes da natureza, mais conhecidos como marumbinistas. A montanha mais alta do conjunto tem 1.539 metros e é chamada de Olímpio. Em 1990, o governo do estado do Paraná transformou a região do Marumbi num parque estadual que abriga uma parte considerável de floresta plântica. Mais alguns minutos e chegamos ao nosso destino final, a cidade de Morretes. Foram cerca de três horas e meia de viagem em meio à natureza. Os turistas animados correm para conhecer o lugar de onde saíram muitos dos construtores da ferrovia. Fundada em 1721, Morretes é uma das principais cidades históricas do Paraná. O povoado tornou-se município apenas em 1841, quando foi desmembrado de Antonina. Casarões antigos e bem conservados revelam a rica arquitetura colonial que pode ser observada num rápido passeio pelas ruas da cidade. No final do século XIX, o ciclo da erva mate fez crescer em muito a cidade que recebeu uma intensa leva de imigrantes italianos, sírios, japoneses e alemães que se misturaram ao caboclo. Assim, foi construído o perfil atual dos 13 mil habitantes da cidade. O nome Morretes se deu por ser cercada por pequenos morros. Além disso, a cidade abriga em seu território as mais expressivas belezas da Serra do Mar. O potencial turístico está por toda a cidade. São trilhas, recantos, cachoeiras. A cultura e a simplicidade de suas origens atraem cada vez mais visitantes. O Rio Nundiaquara, que serviu como primeira via natural de penetração, hoje é tido como uma das mais belas e típicas paisagens da cidade. Em sua cultura, mantém-se a tradição secular na confecção artesanal de vasos, potes e panelas. Aos poucos, um pedaço de barro toma forma e transforma-se no objeto idealizado pelo criador. Conhecer Morretes é conhecer um pouco do passado de uma pequena cidade, mas imensa em cultura e belezas naturais. Enquanto os turistas apreciam Morretes, nós fomos conversar com o maquinista do trem que nos conta como é o seu trabalho. Uma vez por dia a gente faz esse trajeto. Quem trabalha na parte da manhã vem com o trem e retorna de ônibus e quem trabalha na parte da tarde desce de ônibus e retorna com o trem. Há quanto tempo o senhor é maquinista? Eu sou maquinista há mais de 15 anos já. E gosta do trabalho? Ah, isso aqui é uma paixão de infância já. Tem que usar o protetor, não é o senhor Daí? Porque tem um barulho forte, né? Isso, é um barulho forte. Isso aqui é um equipamento de proteção, né? Para a nossa segurança. E vai sempre você e mais um acompanhante? Um auxiliar de maquinista. E aqui eu estou vendo que tem alguns botões. Aqui é o freio da composição, aqui é o freio da locomotiva, aqui é uma alavanca que a gente chama de alavanca reversora, que é para frente, neutro e para trás, né? A alavanca de aceleração, né? E esse aqui como se fosse um freio motor de um carro, a gente chama de freio dinâmico, né? Então é aí que você... A aceleração é onde? A aceleração é aqui. E... Um computador de bordo que registra tudo aquilo que você faz durante a viagem, ele registra. Ao final da viagem você fecha a viagem, recolhe a viagem num pendrive e transporta para o computador central da empresa. E é por questão de segurança também? Isso, tudo por questão de segurança. Esse é um equipamento que foi desenvolvido, né? Um sistema que foi desenvolvido justamente pensando nisso, na segurança, nas composições da LL. E qual a velocidade que o trem anda? Aqui, em média, 25 km por hora. E quantos passageiros mais ou menos cabem nesse trem? Em média, vamos dizer, são 48 pessoas por vagão, em média, 48, 80, em média, hoje, umas 250 pessoas, mais ou menos. Bastante gente? Bastante gente. Já decorou aí toda a paisagem, né? Já, mas cada dia você se surpreende com coisas novas. Bom, eu particularmente sou suspeito para falar, mas cada dia que você está no trecho, você vê coisas novas. E de curiosidade, de tudo que o senhor já viu até hoje, nesses 15 anos como maquinista, o que o senhor achou mais interessante em algum trajeto que o senhor fez? Ah, olha, é tanta da imagem que é difícil você falar em uma em particular. Mas é, eu acho que com o grande volume da chuva, o aumento da queda d'água no véu da noiva, eu acho que essa é uma visão assim, particularmente indescritível. Algumas horas depois e o trem está de volta para o embarque. É hora de voltar para casa. o novo campo vai ficando por aqui, você acompanhou o nosso trajeto de Curitiba-Morrentes e agora a gente vai fazer o caminho de volta para casa. É isso aí, eu te espero no próximo domingo ao meio-dia com outro programa mais que especial. Um grande abraço e até lá! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!